Oi gente, o mundo dos desenhos, da TV e dos jornais tá mais triste hoje. Um dos maiores cartunistas da história do Brasil, Paulo Caruso, infelizmente faleceu na manhã desse sábado, 4 de março. Cartunista, ilustrador, chargista e músico, Paulo José Espanha Caruso nasceu em São Paulo nos anos 1940 e ao lado do irmão, Chico Caruso fez história na TV, nos jornais, nas revistas. Ele brilhou em programas da TV Cultura, brilhou também na Folha de São Paulo, fez charges para a TV Globo e fez charges para os maiores artistas, políticos e personalidades brasileiras. É um dia muito triste para o mundo das artes da cultura brasileira. Ele tratava um câncer em São Paulo e infelizmente faleceu aos 73 anos de idade. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.